o pessoal tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal que hoje o mar vim trazer um super truque para você do whatsapp vou estar ensinando para vocês como ficar totalmente invisível no seu app do whatsapp então vai deixando o like para fortalecer o canal galera não se inscrever no canal e ativar as notificações a primeira coisa que vai fazer aqui para ficar totalmente invisível aqui no whatsapp a gente vai entrar no próprio aplicativo do whatsapp agora a gente vai entrar nos três pontinhos e em configurações agora a gente vai entrar aqui em conta depois privacidade aqui em privacidade vai mudar duas coisas aqui em privacidade o visto por último aqui você coloca ninguém e a confirmação aqui de leitura você desmarca fez isso a gente vai para a próxima etapa agora a gente vai entrar em configurações no seu telefone e vai vir no gerenciador de aplicativo e vai procurar pelo whatsapp vamos aguardar aqui carregar todos os aplicativos desculpa demora aí que o aplicativo aqui tá demorando tá muito pesado celular então a gente vai procurar pelo whatsapp aqui ó entrei no whatsapp agora a gente vai entrar aqui em uso de dados e vai vir aqui e marcar essa opção aqui ó restringir dados em segundo plano fez isso agora a gente vai fechar todas as abas aqui ó fechou todas as abas agora você está totalmente aí invisível no whatsapp você também pode baixar esse aplicativo aqui ó shh whatsapp você encontra ele aqui na da google play vou escrever aqui pra vocês verem você pode usar ele aqui para ficar para ajudar a ficar online e offline ok é invisível então a gente pode instalar o aplicativo aqui já tá em uso no telefone então a gente vai dar um ok aqui ó e todas as mensagens que aparecem no whatsapp você pode ler aqui com esse aplicativo então é isso que eu vim passar para vocês espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui a gente se encontra no próximo vídeo galera deixe seu comentário falou até mais